Convida, um automóvel modelo Hilux foi visto boiando no mar na praia de Jericoacoara Olha, os vídeos mostram o veículo já submerso dentro da água Supostamente o condutor teria estacionado o automóvel na faixa de areia Que é local proibido Não havia ninguém no carro e não houve feridos Não é porque eles não querem nenhum carro na areia Quando eles falam que não pode estacionar o veículo na areia É pra evitar prejuízos como esse Aí o cara estacionou lá A água levou, né? A água levou, ó Caminhonete caríssima Espero que ele tenha seguro Contra seguro completo no veículo Porque senão, rapaz, ela afundou E pra recuperar esse carro? Recupera nada